Aê papito! Esse vídeo é pra você, hein mano? Se liga aí. Tá vendo aí, ó? Aqui o que acontece, mano? Tô usando... Como eu usava na minha nova System, né? Minha pedaleira anterior. Então aqui eu deixo aquele... Phaser com delay, tá vendo? Aí nesse patch eu deixo um boost também. E deixo um drive ligado se eu quiser tocar esse... Se eu quiser ligar uma Distortion nesse patch, né? E aí, beleza. Pra cá meu clean. Chorus. Delezinho. Boost. Aí aqui, drive, né? Eu sigo a mesma loja. Chorus, tá vendo? Aí aqui tem um chorus. Nesse patch eu tenho um boost de... De compressão com um pouquinho... E aí aguça mais o drive, né? O compressor tá antes do drive. Quando eu ligo ele com o boost, ele dá um... Um ganho maior, né? E o louco é que, mano, eu tô usando aqui um Fender, tá? É som meio que de mesa, mas eu cheguei no som de mesa com um Fender. No caso aqui, só com os drives dela, ó. Que foda. Deixa eu ligar o chorus, ó. Ó. Ó se eu somar os drives que eu uso, ó. 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 No caso, eu somei aqui o patch C, né? Que é o meu drive. Com os amps, impulso e responsa e a porra toda. É... Delay. Boost com... Só que um boost de compressão que aumenta o drive no meu pedal de distortion. Não fica aquele drive abelha, tá ligado? E aí pisei no OCD. Só que eu tenho um outro aqui que simula aquele Riot da Sur, tá ligado? Ó. Ó. Puta som, mano. E aqui, delay clássico, né? Charlie Brown, né, mano? Só que assim, eu tenho um pouquinho sujo aqui o drive nesse... nesse patch. Eu tenho ele clean. Só que se eu puxo mais forte a palhetada por conta do... do meu compressor, ele vem e dá aquela crunchada, mas aí tudo vai depender da minha força. só que se eu quiser scrunchar mais, ó. Tá vendo, ó? Esse patch, ó. 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 É legal pra caralho, mano, essa pedaleira, ó. Muito foda. É... E aí eu tenho um boost também, só que boost de EQ, tá vendo? E aí é isso, mano. Isso aqui é um dos patches. Eu só uso esse pra tocar tudo, mano. Do caralho.